Lembra quando a gente se olhava e se amava? Lembra quando a gente se beijava na escada? Lembra quando a gente brigava por nada? Lembra quando a gente, lembra quando a gente Quando eu te conheci, solução do meu problema Hoje fico até mais tarde, pra fazer valer a pena Porque eu sinta de verdade, você é minha ama gêmea Mas eu amo a liberdade, só que você é minha algema Você é raio de luz dentro da noite vazia Como um pedaço do meu céu e estrela que me guia Você é raio de luz dentro da noite vazia Como um pedaço do meu céu e estrela que me guia Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Lembra quando a gente se olhava e se amava? Lembra quando a gente se beijava na escada? Lembra quando a gente brigava por nada? Lembra quando a gente, lembra quando a gente Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Seu sorriso é meu sorriso, vem me dar o que eu preciso Lembra quando a gente se olhava e se amava? Lembra quando a gente se beijava na escada? Lembra quando a gente brigava por nada? Lembra quando a gente, lembra quando a gente Você é raio de luz, dentro da noite vazia Um pedaço do meu céu, uma estrela que me guia Você é raio de luz, dentro da noite vazia Um pedaço do meu céu, uma estrela que me guia Lembra quando a gente se olhava e se amava? Lembra quando a gente se beijava na escada? Lembra quando a gente brigava por nada? Lembra quando a gente Lembra quando a gente